É só pra mostrar a vocês um pouquinho da experiência que a gente teve com o Airbnb, aquele site de aluguel de casa pra viagem. Vou mostrar um pouquinho da casa pra vocês e falar como que foi a nossa experiência. São dois quartos de casal e a sala. Então você pode ver que o quarto é bem grande, tudo bem bonitinho. A gente tá aqui em Valência, na Espanha. Custou 35 euros e mais a taxa que o site cobra por 5 euros. Ali dentro é o banheiro, a casa de banho, como chama em Portugal. Tem uma TVzinha, cozinha toda equipada, com fogão, máquina de lavar, aqui dentro tem prato, tem tudo. A geladeira também funciona, tudo funciona direitinho. Esse sofá é um sofá cama, então cabem até 6 adultos. E aqui também tem o outro quarto que foi onde eu e a Rafa ficamos. Então assim, a gente só ficou por uma noite porque a gente tá com uma viagem programada. A gente programou uma viagem, vamos dizer assim, mais corrida, que a gente vai visitar várias cidades. Mas essa foi uma experiência muito boa, deu certinho. Na hora que nós chegamos, o rapaz já tava aqui na casa, nós só tocamos a campainha. Ele foi super atencioso, mostrou pra gente a cidade, no mapa, onde que a gente poderia ir, onde poderia visitar. Pela nossa experiência, o Airbnb tá super recomendado. Tchau, tchau.